E o ministro da saúde, o interino, né? Porque até hoje a gente não tem ministro da saúde, né? Por que não põe logo o cara, né? Fala que ele é logo o ministro e pronto, né, presidente? Pronto. A gente não precisa ficar falando ministro interino da saúde. É o Paziolo que tá lá, né? Já há quantos meses? Sei lá quantos meses. Quantos meses a gente tá sem ministro da saúde? Oficial. Enfim. Tá dando o maior bafafá porque ele nomeou um veterinário E aí, a piada foi inevitável, né? Ele nomeou um veterinário pra chefiar o programa de imunização, as vacinas. Laurício Monteiro Cruz é o nome deste senhor aí que a gente tá vendo. Ele tem mestrado em prevenção e controle de doenças em animais. E ele foi indicado, então, pelo ministro Paziolo pra comandar o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. Que é responsável por todo o programa nacional de vacinas. Como eu disse, as piadas foram inevitáveis, né? O pessoal já começou a falar do gado, né? Já que ele é um veterinário. Aliás, ele é especialista em leishmaniose, né? Que é uma doença que dá nos animais, dá em humano também. Não sei se... Eu acho que não é transmissível, mas enfim. Ele é, parece que é uma pessoa muito respeitada na área dele, né? De acordo com o currículo, ele estava lotado na diretoria de vigilância ambiental em saúde do governo do Distrito Federal. E, como eu disse, é especializado no controle da leishmaniose. Só que aí você vê, né? Então, uma pessoa, um veterinário, colocado pra cuidar da vacinação do Programa Nacional de Vacinação em Humanos. Será que não tinha... Substituindo uma pessoa que era um funcionário de carreira, que estava há anos naquele cargo, né? Será que não tinha ninguém do departamento? Não. Para assumir esse cargo, gente, precisava colocar um veterinário. E mais, tiraram ele de um lugar que talvez ele fosse muito relevante. Segundo próprios colegas dizem, que era uma pessoa muito séria no trabalho. Mas o trabalho dele é com animal, não é com gente. Então, de repente, ele desempenhava uma função ali muito bem, tiram o cara dali, para uma função tão importante, ainda mais agora nessa época de Covid. porque a gente sabe que a gente está esperando a vacina chegar. Quando a vacina chegar, vai ter que ser feito todo um planejamento. Quem vai receber a vacina? Como é que vai ser essa distribuição? Fora todas as outras, as campanhas de vacinação que tem que continuar, apesar da Covid. E tem que ser adaptadas por causa da Covid. As pessoas não podem simplesmente ir no posto de saúde, como sempre foram. Ah, vamos no posto tomar vacina. Não. Só que as pessoas também não podem deixar de tomar vacina. Então, você precisa preparar um esquema. Claro que deu o que falar, né? Oi, é novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo. Tchau.